Olha, existem muitas maneiras de eternizar o momento, um amor, uma data especial. A fotografia é a principal delas. É com ela que as lembranças são preservadas por anos e anos. Acompanhe. A fotografia é uma arte e uma ferramenta poderosa para capturar momentos, lugares e pessoas que podem ser preservados para gerações futuras. E desempenha um papel importante na sociedade, ajudando a documentar e ilustrar a vida humana. Ela pode ser usada como um meio de registrar histórias e eventos importantes. Marcando a evolução da sociedade ao longo do tempo. A fotografia está presente em muitos momentos da nossa vida. No nascimento, comemorações, festas de aniversário, casamentos. Seja para registrar aquele momento especial ou até mesmo tirar uma foto de algo para que possamos nos lembrar depois. A verdade é que a fotografia nos ajuda a lembrar e fazer presentes os momentos e também as pessoas. Um querido fotógrafo, Nilson Liares. Ele é renomadíssimo, né, gente, aqui no Piauí. Ele tem um trabalho de anos e anos. E ele vai falar para a gente aqui no nosso programa sobre eternizar a fotografia, né? A gente sabe que nesses tempos de rede social, antigamente, a gente não tinha muito isso, né? Na verdade, a gente não tinha. A gente tinha o fotógrafo que estava ali, fazia as fotos, a gente revelava. Hoje não. Hoje tudo mudou, né, Nilson? Bom dia. Hoje a gente fala da fotografia e a gente sabe que as pessoas cada vez mais estão se fotografando, fazendo selfie, fotos o tempo todo, mas deixando, inclusive, de revelar as fotos, né? Exatamente. A gente está observando muito isso, mas a gente percebe que as pessoas se arrependem depois. Pois é, porque o tempo está passando, né? As crianças vão crescendo. E aí, quando você vai se tocar, você vai procurar as fotos daqueles momentos especiais, você não tem nada de registros. É, guardados. E nada que você eternizar com um álbum bonito, né? Com um álbum bonito. Até porque ficam para gerações futuras, né? É verdade, Nilson. A gente tem batido muito nisso na turma em tentar fazer com que as pessoas voltem a esse momento de fotografar e deixar registrado no álbum. É porque, na verdade, assim, a fotografia tem ali a sua importância histórica, né? De registrar os acontecimentos no mundo, de ajudar, inclusive, a preservar a memória e a emoção do momento. Exatamente. Olha, a fotografia, ela passa, aquilo que você está sentindo. Tanto é que quando eu vou fazer meus books, eu peço muito que as pessoas venham bem à vontade, entendeu? E exatamente desprovida de qualquer problema, porque fotografia passa. Aquilo que você está, no momento, sentindo, passa. Então, eu procuro também deixar a pessoa bem à vontade, né? Porque isso é fundamental. E lhe digo com toda a solidariedade. A gente se garante porque nós estamos com mais de 35 anos no ramo. Ah, Nilson, você é um dos grandes fotógrafos que o nosso Piauízão tem, né? Que a nossa capital tem. Você tem uma experiência muito grande em fotografia. tanto que você também embarcou na era digital. Exatamente. Fazendo ensaios. A gente vem acompanhando essa modernidade, né? Exato. Porque, na verdade, a gente precisa acompanhar a evolução das coisas, né, Nilson? Exatamente. Aí a gente está vendo fotos polaroides. Né? Isso. Aí a gente está vendo... Aí, ó. Está vendo? Exato. Então, o que acontece? Hoje, também, você tem aí a possibilidade de fazer fotos diferenciadas, inclusive as fotografias reveladas de formas diferenciadas. E tudo isso você faz. Tem uma gama de produtos que a gente pode fazer hoje com digital, como, por exemplo, é você fazer uma impressão numa camiseta, né? Fazer plaquinhas... Na caneca. Em canecas. Então, essa era digital também trouxe esse vasto sistema, essas possibilidades, né? Você trouxe, inclusive, aqui para mim, mostra aqui para a gente. Aqui no caso, por exemplo, nós também trabalhamos com a parte gráfica, principalmente para as noivas de 15 anos, faz caixinhas para docinho, certo? No informatório infantil, a gente faz essas plaquinhas. Então, nós estamos com a parte de gráfica rápida, fazendo também convites, que muita gente até está fazendo o convite digital, mas ainda tem quem queira o convite... Ah, mas o ideal é você ter... Você pode mandar ali... Eu gosto do convite digital, quando você vai fazer, por exemplo, salva essa data, né? O salve the date, save the date. Isso, exatamente. Aí você manda ali o digital. Agora, o convite, gente, tem que ser o convite. Tem que ser um convite lindo, como, por exemplo, esse aqui é um convite de 15 anos, certo? Muito bonito. E a gente tem também... Olha que convite lindo, esse convite feito lá, Nilson. Feito lá, com a gente, né? Maravilhoso. Tem vários modelos e também a gente faz conforme o gosto do cliente, certo? Inclusive, olha que legal a questão da estampa. A estampa. Floral, né? No convite, o floral, é uma coisa bem personalizada. Olha que lindo esse convite, gente. Ó. Perfeito, né? E aqui você recebe... E pra completar... Olha isso aqui, gente, ó. Que convite mais lindo. Aqui foi um convite de trigêmeas, né? Isso. Gabriela, Sara e Vitória. Perfeito esse convite, viu? Lindíssimo, Nilson. Muito bonito. Parabéns. E pra completar o álbum, como a gente falou, o álbum, né? Sim. Que você vê, no caso esse é com capa de acrílico e vem as... Olha que lindo o pangaré. Tá pegando aí. Olha essa capa de acrílico. Mostra aí pra gente de novo. E ela tem um brilho... Ela criou o cristal, né? É. Antes era muito comum a gente ter em casa aquele monte de álbum de fotografias, uma nostalgia, na verdade, né? Hoje pouca gente tá preservando esse hábito. Exatamente. Mas a gente tá tentando, eu mais um grupo de fotógrafos tentando... Ai, gente, olha, eu quero um álbum desse, Nilson. Olha que lindo. Deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo. Como a gente tá aí na era digital, vamos lá. Eu casei já tem oito anos, né? E aí eu tenho as fotos do meu casamento. Então, eu não eternizei elas num álbum. Digamos que agora eu queira usar essas fotos e dizer assim, ó, Nilson, eu quero um álbum igual esse aqui, porque já é mais moderno, né? Pois a gente tá fazendo esse trabalho. Ai, pois ótimo. Você pode mandar as fotos ou então as imagens e a gente faz o álbum. Por quê? Porque aqui você tem, olha, o acrílico. Olha que lindo, gente, tô apaixonada por isso aqui, ó. Maravilhoso. Tá vendo, ó? Olha isso aqui. Que lindo. Acrílico, gente, ó. E aí o que que acontece? Aquelas imagens lá do teu casamento, do teu aniversário, ou mesmo fotos, fotos assim, bem antigas suas que você queria eternizar num álbum. E aí você pensa assim, poxa, lá no futuro eu quero ter essas imagens guardadas para as próximas gerações. Olha, o Nilson, além de você contratar para o seu casamento, para a sua festa, para o seu aniversário, você também pode eternizar esses momentos com um álbum como esse mais moderno. Exatamente. E olha esse álbum aqui. Esse aqui que é uma coisa linda também. Ai, gente, amei. Deixa eu ver. Esse, no caso, ele vem com estojo em gorgurão e acrílico também na tampa. Perfeito. Olha isso aqui, gente. E aí dentro é todo personalizado. Você puxa nesse coisinho aqui. Lindo. Você tira o álbum de dentro. Olha. E aí é um álbum de casamento, certo? Perfeito, Nilson. Como você vê, a gente faz toda a diagramação e essa diagramação, ela é conforme o que o cliente quer, certo? É porque antes você já faz ali o... O layout. O layout. O layout, já mostra para os noivos, ele já... Porque é tanta foto, né? Exatamente. E aí para você escolher os melhores momentos, ali é meio difícil. Gente, é outra coisa que é difícil, né? Para você conseguir... Escolher. Escolher. Porque são tantos registros. Eu tenho até dado ajuda aos noivos, fazendo uma pré-seleção também para ajudá-los, sabe? Porque na realidade a gente faz as imagens, é mais que o tanto de fotos que eles contratam. E a gente entrega todas as imagens. Mas aí eles têm que escolher a quantidade que que vem para o álbum, né? E às vezes sente dificuldade e a gente dá uma focinha. Perfeito, Nilson. E aí outra coisa que é interessante é porque você já pode fazer ali o seu álbum também da cor que você queira. Exatamente. Você já pode ver tudo. Tem álbum com capa de madeira. E é tecnologia mesmo, né, Nilson? Tem álbum gravado a laser, sabe? Ela veio para ajudar, ó. Muita coisa linda a gente tem, certo? Vou até aproveitar aqui para deixar a dica para quem está assistindo aí o nosso programa. Para quem vai casar, para quem vai fazer aniversário. Aí nós temos uma promoção ao vivo aqui agora. Está com uma promoção. Opa! Ao vivo. Ao vivo para a gente. Pois pronto. Eu amo uma promoção. Eu amo uma promoção, gente. Opa! As três primeiras noivas que ligar agora têm 30% de desconto. Uau! Nisso eu não acredito não, minha gente. As três primeiras noivas que ligar agora para a gente têm 30% de desconto. E a gente pode negociar ainda a questão, se quer dividir ainda o valor que foi dado com 30%. Opa! Então vamos lá. Noivinhas que estão assistindo o programa agora. Pode ser para quem vai fazer aniversário de 15 anos, Nilson? Também. Pode. 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 Ou a outra que já querendo se meter na história da obra. Mas pode, para 15 anos. As três primeiras pessoas que ligarem. Bodas de prata, bodas de ouro. Ou bodas de prata, bodas de ouro. Ou que queira fazer igual, eu vou fazer assim, vou pegar as fotos do meu casamento e vou eternizar no álbum com o mês, porque achei esquerno. Que muito bom. Não importa. As três primeiras pessoas que ligarem para o Nilson. Ou para quem quer fazer também ensaio fotográfico, né? De repente você quer fazer um ensaio com a tua família. Eu não vou mentir para você, Nilson, eu tenho um arrependimento muito grande de não ter feito um álbum, um ensaio fotográfico, que eu queria fazer. Mas vocês têm as imagens, né? Não, eu queria, na verdade assim, eu queria fazer um álbum, um registro, um ensaio com a minha mãe, com a minha avó e com a minha filha. Pois pronto. E aí a minha avó faleceu. E eu fiquei muito arrasada, porque era algo que eu queria ter feito com ela, né? E assim... Por isso que é bom a gente registrar. Registrar. Porque eu queria mostrar as gerações, né? Minha avó, minha mãe, eu. E eu já estava programando isso. Infelizmente ela veio a óbito, né? Vai fazer dois anos. E eu fiquei realmente muito triste com isso. Por quê? Porque a gente sempre vai deixando as coisas para depois. A gente sempre vai achando que tudo vai... A gente sabe o dia de amanhã, gente. Exatamente. Então assim, a gente precisa ter essa visão. Por isso que o álbum físico, ele é muito bom. Porque tem muita gente que perde as imagens. Pois é. Aí vem lá as próximas gerações, os filhos dos meus filhos, né? E aí... Ah, eu queria ver minha bisavó, minha tataravó, meu tataravó, minha avó. Como eram eles? Como eram elas? Exato. E aí a gente não registra isso, né gente? A fotografia é importantíssima, certo? Importantíssima. Aqui a gente já faz... Já fiz muita cobertura aqui no Piauí, certo? Alguma parte do Maranhão, algumas cidadesinhas. E para quem quer se sentir mais firmeza no nosso trabalho, é só seguir no arroba Nilson Linhares. É isso aí, gente. Sigam aí o arroba Nilson Linhares. E lembrando que as três primeiras pessoas que entrarem em contato aí com o Nilson Linhares, eu vou colocar de novo o contato dele aí na tela, vai ter 30% de desconto. Nilson, obrigada. De nada. Tá bom? Prazer te ver. Prazer, todo meu. Você é uma pessoa muito querida por todos e por todas as pessoas que te conhecem. Sabe, esse cara fantástico que você... Tá aí, Nilson Linhares, fotografia para você aí do outro lado da telinha já acompanhar. E olha...